Aqui tem, aqui tem ateliê dos presentes, aqui tem muita novidade, porque toda semana chega novidade aqui, gente. Essa semana chegaram essas bandejas aqui, que tem vários tamanhos, que é a coisa mais linda, olha. Só que linda essa bandeja, cheia de detalhes e muitos tamanhos. Olha quanta peça linda que você encontra aqui no ateliê dos presentes. Olha esse conjunto aqui para licor, que coisa mais linda, mais chique para você servir aí na sua casa ou para você dar de presente. É muita coisa, é muito presente essa linha de espelho, bandeja, porta-retrato com espelho. Olha, é isso que peça linda. É tanta coisa, eu fico maluca. Olha que linda essa peça. Aqui, olha, essas peças de antiguidade que eu mostrei semana passada. Agora, os cristais e prata, é muita coisa. Então, você tem aqui em prata, em inox, muita coisa bonita. A linha de vasos é assim fantástica, porque tem, olha, tem vários tipos de vasos de cristal. Um vaso mais bonito que o outro. Olha esse vaso de cristal, que coisa mais linda, gente. Que vaso lindo. Agora, tem essa linha nova aqui da Wolf, que é de cristal, olha. Degradê, muito legal em 3D. Sabe quanto? Isso aqui é uma fruteira da Wolf, olha que linda. R$ 70,00. E nessa linha aqui vai chegar muita coisa. Quer dizer, vale a pena. Essas tulipas aqui, essas aqui são castiçais, está vendo? Olha, essas flores aqui você vai ter em vários tamanhos. É só você escolher, tudo de cristal. Tem vários tamanhos e é super barato. Vale a pena. Esse porta-bolo aqui de vidro, olha, dá uma olhada. Ela é em aço, inox. Olha aqui, em vidro, com a tampa. Uma peça maravilhosa para você poder presentear. Tanta coisa que eu fico sem... Olha aqui essa fruteira. Olha que linda. Sabe quanto? R$ 75,00 em cristal. Essas peças aqui que são tipo porta-joias. Olha esse porta-guaranapo. Que coisa linda. Gente, esses aqui são tudo porta-joias. R$ 45,00. Muito legal. Esse porta-guaranapo, R$ 45,00. Super barato. E fora aqui você encontra, aqui também, a parte de faqueiros, a parte de vaso em vidro, em cristal, murano. Tem muita coisa de vidro colorido. Olha, para decoração. Muito legal. É muita coisa linda. Olha aqui. Que lindo. Lindo. São muitos presentes que você encontra aqui. As taças, os copos, você tem uma variedade. Você tem copos para tudo que você possa imaginar. Você tem desde taças para você tomar seu vinho, sua água, seu uísque. Você encontra aqui. São taças de cristal Wolf. Você encontra a partir de R$ 65,00, meia dúzia. Quer dizer, vale a pena você vir conferir. Os copos de água também, copos de vidro. Essa linha aqui toda é nova. Chegou para buffet também. Se você tem buffet e quer peças para decoração e peças para buffet, eles têm uma infinidade de pratos de porcelana, faqueiros, garfo e facas avulsas. Olha aqui, só para você ter uma ideia. Garfos e facas avulsas. Olha que maravilha. A partir de R$ 4,00, você compra garfo, faca, aqui unitário. Quer dizer, tá esperando o quê? É fácil vir aqui. É fácil comprar tudo isso. E daí, dependendo do valor da tua compra, eles parcelam. Jogos de xícara, gente. Um mais lindo que o outro. Chegou muita novidade. Vale a pena você vir aqui conferir. Fora as caixas que são lindas, ó. Para você dar de presente uma graça. E vem estampado de acordo com o jogo de xícara. É tudo jogo de xícara de chá. Muito legal. Mas também tem xícara de café. Gente, olha esses bals que chegaram. Que graça. As estampas. Muito lindos, ó. Para a sopa e para a casa de porcelana. Olha, muito legal. Tudo novidade. E chegou bastante coisa. Tem as canecas também. Vem para cá, porque aqui tem. Você vai amar tudo isso. E lembrando que o Ateliê dos Presentes fica aqui, na Rua Aratiba, no número 35. O telefone daqui é 2086-3910. 2086-3910, gente. É facinho. Você precisa vir aqui comprar. Agora, o Ateliê dos Presentes é a Casa Rosa. Para quem não encontrava, na Rua Aratiba, a Casa Rosa aqui. Você vai achar e você vai amar essa loja. Você vai falar, nossa, que dica. Porque realmente a economia está aqui. E aceita cartão. E dependendo da tua compra, parcela. Vem correndo para cá, que aqui tem. Eu fico apaixonada. Eu fico louca nessa loja. Eu tenho certeza que você também. E todas as minhas amigas. E todas as telespectadoras que vieram, mandaram e-mail. Me encontro na rua e agradecem por ter encontrado esse lugar. Então, vem para cá que você vai amar. Vem para cá. Aqui tem, Ateliê dos Presentes. Falta você.